Um fotógrafo morre em missão na Venezuela, e uma aranha venenosa pega carona em seu caixão. De acordo com dados preliminares, Sam Metcalf morreu como resultado de uma quantidade mínima de uma substância tóxica ainda não identificada na corrente sanguínea. John Goodman, Jeff Daniels, Julian Sands e Harley Jane Kozak em um dos clássicos de terror e suspense de Frank Marshall. Aracnofobia. O que é que você acha? Ataque cardíaco ou uma hemorragia cerebral? A esposa disse que ele foi picado por uma aranha pouco antes do ataque. Aracnofobia em Full HD. Nocine e alta tensão. Sexta-feira, a partir de meia-noite.